Olá, amigos e amigas, uma boa notícia a todos vocês, de modo especial aos estudantes que querem ingressar na Universidade Federal do Maranhão. O Sisu divulgou o cronograma e também o número de vagas para o segundo semestre. E falo para quem quer entrar na UFMA, lembram da causa da bonificação que travamos por quatro anos com apoio da Assembleia Legislativa junto à Universidade Federal do Maranhão? Então, já consta neste edital do Sisu para a UFMA a bonificação de 20% das notas do Enem para quem estudou do nono ano ao terceiro ano do ensino médio em escolas públicas ou privadas do Maranhão. Não perca esta oportunidade. Prepare para fazer sua inscrição do dia 4 ao dia 7 de junho, porque esta vitória é de todos nós. Forte abraço!